Fugir 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 Pra bem longe te levar Certo é pensar Certo é deixar Enlouquecer Teu nome Tem no som Muita alegria Teu riso tem A luz de um Tempo bom Na voz de uma Verdade em eu Coria Tem no coração Tem no coração O arturo da ilusão Fugir 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 E assim ficou pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri